Fala aí, João. Se liga nessa história. Eu tô aqui num condomínio de alto luxo na Grande São Paulo. Hoje eu vou visitar uma grande estrela da internet. Vou visitar o Caneta Azul. O Manoel, nem imagino o que vai acontecer com ele. Só que é o seguinte, a gente vai chegar com uma história pra ele de que eu sou do TV Fama e vim aqui pra mostrar onde ele mora. Mas a verdade é outra. O que eu venho mostrar mesmo é a futura mulher do filho dele. Você tá grávida? Ai, eu tô gravidinha de um mês. Olha, eu não sei se é uma caneta azul ou rosa. Eu sei que o filho tá aqui e essa casa, a partir de agora, vai ser minha. Essa amiga da família vai ser a nossa cúmplice. E ela não tá sozinha. Tem o irmão dela que tá pistola, que vai causar aqui na casa dele. Eu vou, mano, eu vou encher o saco do Manoel. Vocês vão ver. Queremos pensão. Fazer um barraco. Ele vai ter que pagar. Vai, vai. Vamos arrancar até a última caneta que ele tem. E pra isso, a gente trouxe um advogado que tá aqui. Vem o advogado também. Olha, o mais importante é a patente. Vamos lá, a gente vai entrar agora na casa dele. Com esses malucos não vai dar certo esse negócio. Isso vai dar rolo. Assim, já chegamos aqui na casa do Manoel Gomes, o famoso caneta azul. Eu vou entrar e vou conversar com a diva, que é a esposa dele e com ele também, né? Vamos lá. Oi, de casa. Oi, bom dia. A diva maravilhosa. Agora a gente vai mostrar tudo aqui da casa, hein? Que casa maravilhosa, diva. Maravilhosa mesmo. Eu tava vendo aqui um monte de detalhe azul, né? Sim. Tabete, sua calça. E cadê o Manoel, diva? Ah, ele tá se aprontando. Eu vou chamar ele. Você vai lá, traz ele pra gente. Ela não tem nem noção do que vai acontecer aqui, jovem. Olha o homem aí chegando. Manoel, prazerzão te conhecer. Muito legal estar aqui na sua casa. Na casa de vocês, né? Isso, muito obrigado, viu? Fique à vontade. Vou deixar vocês à vontade. Muito obrigado. Vamos sentar? Vamos trocar aquela ideia. Tranquilo. Saber um pouquinho mais do seu dia a dia. Bom, pessoal, eu tô aqui com ele, Manoel Gomes, do Caneta Azul. É um prazer estar aqui conversando com você. E tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta pra gente. Como é que tá sendo a sua vida aqui em São Paulo, hein? A minha vida até hoje, graças a Deus. Graças a Deus, tá boa demais, tranquilo, sossegada. Melhor do que isso, estraga, né? Tá bom. Mas você consegue aproveitar? Você tá ficando bastante aqui ou tem viajado o Brasil inteiro? Eu tenho viajado um pouco do Brasil inteiro, né? Quando a gente tem tempo, a gente tá viajando, né? E a casa aqui é muito boa demais. Tem uma piscina. Hora que esquenta um pouco, eu tô dentro da piscina. Ah, é? É bom demais. Pula lá, vai aproveitar, curtir. Aproveito, curtir, esfriamente. Vem cá, Manoel, me conta um negócio. Você que tá sempre aí nos shows, Brasil inteiro, correndo pra todo lado. Como é que é o assédio das fãs, hein? É bom demais. A só chega em mim, tirando fotos, são muitas minhas fãs. Adoro meu trabalho. Isso é coisa boa, né? Isso daí eu sei, imagino. A galera gosta de você. Mas eu tô querendo saber do assédio. Aquele assédio mais safado. Aquela fã que vem, chega junto mesmo. Acontece? Acontece às vezes, mas a gente faz parte da brincadeira. A gente não mistura uma coisa com outra, não. Conta aqui, Padrão. Vou até falar baixinho. Você anda espalhando tua caneta por aí? Como é que tá? Olha só, o Didi já começou a provocar o Manoel. Tá guardada, a caneta tá bem guardadinha. Tá guardadinha, eu respeito. Certeza absoluta. Certeza. Minha mulher não trai com outra, não. Ô Manoel, eu não duvido de você. Acredito 100% em você. Acontece que temos uma denúncia. Eu vou falar a real do que tá acontecendo aqui. Eu tô vindo aqui hoje, porque a gente recebeu uma denúncia muito séria. Ai, foi? Olha só a cara do Manoel, quando falaram da denúncia. É uma pessoa que procurou a gente, dizendo que tá grávida e que o filho é seu. Grávida? Exatamente. Eu nunca traí essa mulher pra outra? Ela tá falando que o canetinho azul, que tá esperando um canetinho azul seu, tá grávida. E a mulher do Manoel ficou brava da pistola. E bom mesmo. Então, mas ela tá aqui, Diva. Ela tá aqui. Ô produção, dá pra trazer lá o pessoal? E aí, Manoel? Vamos no rapar inteiro do Brasil. E aí, vai querer falar da sua caneta agora ou daqui nove meses pra sua mulher? Ih, rapaz, o Manoel já tá mudando a cara, hein? Já tá começando a ficar preocupado mesmo. Aqui, ó, é Diva, eu. Vamos assim, tá... Isso aqui é o maior raparigueiro do Maranhão, tá? Isso aqui vai atrás de mulher lá. Sarrando as canetas nos outros, entendeu? Isso, isso. Eu não quero nem saber. Olha a carinha dele. Eu não quero nem saber. Daqui nove meses vai nascer, eu quero minha atenção. Minha irmã convivia aqui, eu vim de longe pra vir aqui falar a verdade pra você. Quando eu ver... Ela é muito oferecida. Olha o jeito que ela ajuda. Calma aí, dá licença. Eu era sua amiga até ontem, meu negócio era linda. Ah, não era? Nunca foi sua amiga? Vocês nem imaginam o que vai acontecer aí, gente. Olha, é o seguinte, eu sou a amizade, herança e pensão fora a parte. Eu sei que agora sua vidinha acabou bonitinha, porque eu tô aqui com uma pessoa que me dá direito dessa casa e da herança. Vem com essa carinha de sonso, mas tu é safado, tá? Tu é safado, eu não fico aqui com a de artista, eu não vou aqui baixar a bola com a de artista, não. Pegar a irmã dos outros, convivir a tua casa. Eu quero explicar o que vai acontecer. Você me explica o que que tá acontecendo. Eu confio em você, em você fazer o que vai acontecer. A mulher do Manoel já tá ficando curiosa com essa história da falsa vida. Ah, nunca, né? Nunca. Foi um segundo mesmo. Na verdade foi um segundo. Ah, eu já coloquei a mão em tudo, filha. Não vou colocar a mão agora, eu já coloquei a mão em tudo, gente. Já foi a mão na minha irmã. É o seguinte, eu quero olhar pra cadê. Cadê o advogado? Você já pode fazer as maninhas, viu? Porque agora o seu mordeiro chegou. Eu ainda falei que eu não sei que essa menina queria dar um golpe em nós. Ela vinha cheia de decote. Essa vitória aí, a falsa amante, ela, vou te contar, hein? Essa manda bem, ela manda bem. Muito cheiroso, meu amigo, meu amigo. E deu certo. E deu certo. Não, 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 não. Por esse aplique seu, meu amigo. Não brigue. Amizade, minha velha. Eu tenho um advogado aqui. Você não quer ser, Vitória. Senta ali, Vitória. Gente, o clima tá ficando tenso pra valer, hein? Tá certo? Aqui do lado, você tem certeza que o filho não é seu? É meu nada. Isso aí, parece que isso aí é coisa que... Mas ela tá grávida. Eu vi o teste positivo. É aquele outro da pessoa. Você viu o teste positivo, Diva? Diva, você pode dar licença que você já é carta fora do baralho. Pode dar de amor fora do baralho. Puxa, já é muito abusado, né? É muito abusado. O clima tá tenso. O clima tá tenso. Eu entro no Instagram, Vitória. Eu tenho prova, eu tenho mensagens, eu tenho vídeo. Fala, bate com ele. Fala, bate com ele. Você é corna conformada? Fale, bate com ela. Você é corna com ela. Gente, o clima tá ficando tenso pra valer, hein? E você não sabia que ele falou nada. Eu não vou dar faculdade pra você. Todo mundo sabe que homem esse homem é da última vez. Eu fiz tanta coisa, né? Meio que eu ficava te abraçando, te agarrando. Fale, fruta, cara. E agora... Ela não foi, já caiu. Já foi, já foi, já caiu. Ele pode assinar aqui. Pode assinar. Ele pode ir embora. Eu não tive nada com ela. Ela quer essa proleta da... Ela tem em cima pra você, não quero ir, não. Eu não quis, ela de jeito nenhum. Vocês nem imaginam o que vai acontecer aí, já. É, porque tem filho, é o negócio de família. Dá licença, que eu tô grávida. Dá licença, que eu tô grávida. Você não vai sentir. Dá licença, que é a minha casa, eu tô grávida. Dá licença, dá licença. É uma patética família, por certo. Eu tô grávida, dá licença. Entrou com o processo e ganhou. E hoje ele patenteou a marca Caneta Azul no nome da família. Ah, é? A Caneta Azul é minha registrada, não me registro. A sua agora é a Caneta Preta. Eu não fiz Caneta Preta. Não, olha. O senhor pegou na Caneta Preta. O senhor não tem mais direito. Tenho. Aliás, o senhor é do seu filho. Não, não tenho filho. A minha mulher tá pra mentir, olha. E agora você vai ter que assinar aqui. Coitado do Manuel. O Chachá vai tirar ele do sério. O que é isso, Manoel? É louco! Rapaz, o Manoel ficou furioso mesmo. O Manoel rasgou o termo do advogado, cara. A gente tem a cueca dele, ó. Quem conhece a cueca dele? Essa cueca é sua. Pega a obra, meu. Pega aí. Pega a cueca velha e passa na caneta. Pega tá chegando. Daqui nove meses a gente vê. Daqui nove, você quer ver? Chutando aqui? Eu não queria saber. Vocês podem vir na mala, viu? Porque meu filho é herdeiro. Amizade, amizade e pensão a fora parte. Vocês podem ir embora. Vocês podem ir embora. Seu filho sabe aonde? Aonde, princesa? De onde você veio. Mas aqui na minha casa não. Na sua casa? Na nossa casa. Minha e minha. Você tem filho com ele? Não, me interessa. Bom, aproveita pra morar com ele agora. Diva, Diva, aproveita. Que se não pagar a pensão é cadeia. Você quer ser boa drasta dele? Se ela quiser ser boa drasta do meu filho, ela pode ser. Eu só quero a pensão e a casa. Rapaz, queiro. E você vai cuidar bem do meu filho? Você vai cuidar bem do meu filho? Então tá bom, deixa eu falar. Ótimo, então deixa eu falar. Eu te peço desculpa por eu ter sido sua amiga e ter me envolvido com ele. É o seguinte, a gente tem documentação, a gente tem prova. Vamos ver o seguinte, vamos ficar elas por elas. Você pode ficar com ela. Você pode ficar com ele. E a gente pode ser um trisal. Trisal? Que isso, meu? Tá maluco? Óbvio, eu já dei. A canetinha já tá aqui. Se é azul, se é rosa, eu não sei. Eu sei que a caneta tá aqui. Eu quero um luxo. Pode ficar aqui? Pode ficar. Ah, você gostava da minha alisamento, né? Ai, ai. Ó o que você fazia comigo, ó. Vem. É, era assim. Ele falou assim. Tô apaixonando, tô assinando tudo. Essa vitória aí, a falsa amante. Ela, vou te contar, hein? Essa manda bem. Ela manda bem. Já faz uma música pro seu filho, vai? Vai. Já canta aí. Eu não vou fazer. Canetinha azul. Manoel é safado e fez um canetinha. E agora cê caiu, foi na nossa pegadinha. Vai nascer uma canetinha. Vai, ó. Veio do João. 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 Eu vou fazer pra você. Mas a minha tá aqui pra me defender. Com essa cor que eu peço pra você. Beijos, João. Estamos juntos! Aeeeeee! AUSW. 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 AUSW.